Relevo os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Ele vem do Senhor e fez o céu e a terra. Ele não deixará, que seus pés vacilarão, aquele que guarda você no meu filho, não dormitará. Ele que é tua sombra, também a sua direita. É Ele quem guarda a dor.